Maíra Cardi, o que que ela aprontou? Olha isso, olha a estética disso aqui, assustou hein, olha a estética disso aqui, vou dar play, vai, ai que medo, ai, que isso, caiu na roupa, no cabelo, que isso, estupro alimentar, o que, eu ouvi direito que ela usou o termo, não, não é possível, estupro alimentar, é quando a pessoa, ah não chat, ah não, não, ela não falou isso cara, ela não usou esse termo, não, não, pera lá, pera lá, ela não, não, pera lá, não, ah não, ela não falou isso cara, ela não usou esse termo, não, pera lá, vamos ver o que, não, a pessoa que você mais ama, que diz que mais te ama, a sua mãe, seu marido, a sua melhor amiga, quer te empurrar, goela abaixo, aquilo que você disse não, sabe, o que que você quer, que, ahn, por que, é inconsciente, porque eles, não são capazes, de lidar com a sua determinação, então se eu pedir pra minha filha comer salada, é um, olha o, olha o perigo do que que você tá falando, se eu falar pra minha filha, coma salada, eu tô falando, de quando você diz não, porque quando você diz não, eles tem que lidar com a fraqueza deles, não sendo capaz de fazer o que você tá fazendo, é difícil dizer não, não sei, mas mais difícil ainda, é lidar com quem te ama, te forçando, te obrigando a comer aquilo que te faz mal, que, só você sabe o quanto você chora, no seu travesseiro, no seu silêncio da noite, não, nossa, meu Deus, não, que horror, cara, que horror, velho, que coisa triste, que coisa triste, que tem tanto, nossa, Maíra Ká, de Tik Tok, nossa, que horror, meu Deus, eu tô em choque, tem tanta coisa, não, pera lá, eu quero ver o Tik Tok dela, cara, eu tô em choque esse vídeo, cara, eu juro por Deus, eu não tava preparado pra isso, não, porra, de Tik Tok, porra, o Xi Jinping, melhora aí esse negócio do Tik Tok aí, porra, dois milhões de visualizações o vídeo, meu Deus, cara, tá me apoiando, ah, não, ela, vamos falar sobre, né, a onda nevrálgica, o tal do estupro alimentar, o que que é isso e por que que tiraram de contexto, ah, né, realmente, é um puta contexto, o negócio é o seguinte, cara, o negócio é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sinto que a nutrição é talvez a profissão mais desrespeitada da internet, mais pisada, mais pisoteada, porque assim, cara, eu, por exemplo, eu passei por um processo de emagrecimento, tive lá, fiz tudo sozinho, sempre deixei claro que não repitam o que eu fiz, né, não façam mesmo que eu, procure um profissional de saúde, procure uma nutricionista, você não precisa ficar igual eu, né, eu acredito que determinadas coisas a gente pode fazer por si mesmo, né, porque nutricionista no fim do dia, ela não é tua mãe que tem que te mandar comer salada, né, então, pô, você tem que entender que comer porcaria, né, comer porcaria, ser sedentário, essas coisas, né, é, você não precisa de uma nutricionista tá sendo tua babá, né, falar, olha, não come McDonald's, que McDonald's, tá, não, então, certas coisas, é importante que você faça por si mesmo, tá, então assim, pô, evitar comer ultraprocessado, cozinhar mais, fazer compras, ir mais na feira, ir mais no açougue, essas mudanças básicas de hábitos, agora, você quer passar por uma reeducação alimentar, você quer, é, é, emagrecer, procure um profissional, ele vai te ajudar, ele vai te guiar, ele vai ser teu apoio, você não precisa ficar, ô, Luíde, quanta coisa tal é carboidrato, né, os caras ficam me mandando assim, Luíde, posso comer cenoura, eu falei, cara, vai nutricionista, pô, eu sei lá o que você tem que comer, tem que deixar de comer, eu sei lá o que você tem que comer, deixar de comer, então, procure um profissional de saúde, agora, qual que é a grande questão, que todo mundo passa, adaptar com a alimentação, é muito difícil isso, cara, é muito difícil, porque, beleza, a gente sabe que comer faz mal, comer, comer McDonald's todo dia faz mal, o que você acha, né, porém, é, a minha tese, a minha teoria é, como muitas pessoas, como muitas pessoas, é, olha o Gaba falando, para, claro que não faz mal, é só saber dosar, cuidado, hein, Gaba, vai dosar a McDonald's para você ver, cara, e aí, qual que é o lance, o lance é, os nossos hábitos modernos estão tão ruins, e por isso que tem tanta gente adoecendo, tanto a gente ficando diabética, né, tanta gente com pressão alta, com triglicérides, ficando obeso, insatisfeito, aí tem a questão do padrão, né, então, todo mundo está insatisfeito com o próprio corpo, e aí isso vai gerando problemas, e aí a gente não tem tempo para se exercitar, a gente não tem tempo para cuidar da saúde, a gente trata a saúde como algo, é, menor, sem importância, então você está lá com 25, 26 anos, você está achando que você está no auge, então nada faz mal, você não engorda, pô, meu metabolismo é foda, e aí, bicho, as pessoas começam a adoecer, e começam a ficar preocupadas com o próprio corpo, e no fim do dia, elas vão aceitar todo tipo de absurdo, cara, todo tipo de absurdo, então, chega alguém, e fala, biruleibice para você, vai tomar-se chá, vai tomar-se suco, suco detox disso daquilo, faça isso, tal, é complicado, é complicado, eu quando eu comecei a low carb, eu tinha poucos seguidores, então eu meio que, eu sinto que hoje eu fui bastante irresponsável em relação a low carb, assim, por mais que eu deixasse claro, olha, procura nutricionista, procura nutricionista, procura nutricionista, eu hoje talvez faria diferente, a minha exposição da low carb, porque o cidadão, olha lá, um cara, de 123 quilos, e em 10 meses, ele perde 50 quilos, bicho, você imagina, eu seria o exemplo máximo de emagrecimento, ou eu quero fazer o que esse Luíde fez, ele perdeu 50 quilos, né, mas cara, eu sempre deixei, vai procurar nutricionista, vai procurar nutricionista, cadê você com 123 quilos, Luíde, putz, cara, aí eu vou te mostrar, aqui ó, eu com 123 quilos, deixa eu mostrar pra você aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar um vídeo aqui, acho que eu, aqui ó, aqui ó, ó, eu com 123 quilos, aí ó, pegar um vídeo lá do, olá amigos do fórum, aqui é o Luíde, calma, calma, filha, calma, ó, vou, vou mutar, porque eu não sou, ó lá, ó como é que eu, ó lá, ó lá, ó lá, aí ó, pô, tu ficaria rico se tivesse embarcado na onda do, de coach motivacional, é, bicho, ah, meu amigo, ó lá, eu era pequenininho, né, eu era pequenininho, né, aqui eu ainda tava mais gordo, aqui eu tava com 127 quilos, cara, tava com 127 quilos, tá, agora, você imagina que esse cara, em 10 meses, eliminou 50 quilos, só na dieta, só na dieta, né, só na dieta, então, porra, o cara olhava, cara, tanto que até todo dia, por conta, que que é brincadeira, teria se aposentado, quer saber como perdi 50 quilos, arrasta pra cima, não, eu tinha, porra, bicho, se eu quisesse ter partido pra canalice, meu amigo, o que eu teria ganhando de dinheiro, cara, olha, vou montar um projeto nutricionico, vou contar tudo que eu fiz aqui no meu curso, e tal, e tá aí, ó, 127 quilos eu tinha nessa época, acho que foi o auge, e, então, eu perdi 50 quilos, cara, mas, enfim, o meu ponto é, tem que tomar muito cuidado, com quem você se espelha na internet, e aí, como as pessoas, enfim, o meu ponto é, o ponto final é, como, muitas pessoas, estão insatisfeitas com o próprio corpo, estão precisando de, de, melhorar a sua alimentação, saúde, e não sabe pra onde pesquisar, não sabe pra onde ir, ao invés de nutricionista, e ouvir o que não quer, que é tipo assim, olha, você vai ter que ter, blá, 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 acha, acha na internet, um gatilho pra seguir. A onda nevrálgica, o tal do estupro alimentar, o que que é isso, e por que que tiraram de contexto, o que que seria, que a Maíra tava querendo explicar ali, de uma maneira muito cuidadosa, muito delicada, e com muito respeito, é, vamos lá. É, tá, bem delicado mesmo, né, bem delicado, bem delicado, foi bem delicado, mas... Agora vamos falar sobre, né, a onda nevrálgica, o tal do estupro alimentar, o que que é isso, e por que que tiraram de contexto, o que que seria, que a Maíra tava querendo explicar ali, de uma maneira muito cuidadosa, muito delicada, e com muito respeito. É, vamos lá. Quando as pessoas decidem fazer uma dieta, quando elas resolvem fazer um programa alimentar, seja pra saúde, seja pra estética, tanto faz, elas tão muito no limite delas, no limite da dor, no limite do sofrimento, não cabe na roupa, não consegue abaixar pra pegar alguma coisa, tá com problema cardíaco, tá com problema circular, cada um tem a sua dor. E elas decidem fazer uma dieta, o que não é fácil, porque quando você vai fazer uma dieta, você deixa de comer aquilo que você gosta. Você deixa o seu chocolate, você deixa o seu biscoito, você deixa o seu pão, então há um sofrimento, há um vou abrir a mão disso para ter aquilo, né, há uma troca ali. E aí essa pessoa, já difícil, já sofrendo, vai sair, e ela vai sair com a mãe dela, ela vai sair com o marido, ela vai sair com a melhor amiga, e ela fala, ai amiga, obrigada, eu não quero, hoje eu vou comer sua salada que eu tô de dieta. E aí essa melhor amiga, ou esse marido, ou whatever, fica pressionando, ai larga de ser chata, come só um pedacinho, ai não, obrigada amiga, eu não quero. Ah, larga de ser chata, só um pedacinho, não custa nada. Não, amiga, obrigada, eu tô de dieta. Ai, segunda-feira você começa. Aí esse negócio chato, é chato, é chato, eu passei por isso. Agora, falar que isso é um estupro alimentar é demais, né minha filha? Que saco esse negócio. E aí é que vem a questão. Por que que essa pessoa, que é a sua amiga, que te ama de verdade, isso eu não tenho dúvida que ela te ama, por que que ela quer fazer você comer o que ela quer? Se você tá dizendo que não. Sendo que a amizade de vocês, a relação de vocês, o amor de vocês, não vai mudar. Se eu sou sua esposa, você é meu marido, se eu sou sua esposa, você é minha esposa, se eu sou sua amiga, você é minha amiga. E eu tô na tua frente, eu falo, amor, eu não quero. E aí você me diz, come só um pouquinho. E eu falo, eu não quero. Você está me ferindo. O que que vai mudar na minha relação com você? O que que muda no nosso amor? O que que muda no nosso carinho? O que que muda na nossa reciprocidade, na nossa conversa? Nada. Se eu tô colocando alface dentro da boca, ou se eu tô colocando pete gâteau, não muda nada pra você a nossa relação. Então, por que raios você quer enfiar a goela abaixo da minha boca aquilo que eu disse não? Esforçando, obrigando, menosprezando, espizinhando, dizendo que eu sou chata, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Fazendo um abuso psicológico, sim. Pra que eu como o que você quer, sem me ouvir. Nossa, cara, eles são muito espertos, cara. Essas técnicas são muito boas. Assim, são cruéis e funcionam. Porque ela pega um problema que existe, que é assim, a pessoa tá lá de dieta, mudando a rotina e tal. Vai ter uma piadinha, vai ter uma crítica. Eu passei por isso na época da low carb. É, a cara da low carb, come aqui um pão e tal. Porra, mas cara, ela eleva pra enésima potência e cria um termo absurdo pra, 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 sobre isso, né? Estupro alimentar, tá? Tipo assim, você eleva, eleva naquela potência máxima e dá a solução. Isso é estupro alimentar. Sem dizer que eu não quero, sem escutar que eu não quero. Sem escutar o quanto eu estou me esforçando pra fazer isso. E você, no lugar da minha parente, do meu amor, da minha melhor amiga, deveria estar me apoiando, me ajudando, porque já não tá fácil pra mim. Mas aí você me olha e me... E agora vamos falar sobre, né, a onda nevrálgica. Tá, vamos ver a parte de dois, a parte de dois. Tá me apoiando, me ajudando, porque já não tá fácil pra mim. Mas aí você me olha e me esforça. E esforce, e força, e força, e fala que eu sou chata, que segunda-feira começa, que isso, que aquilo, outro. E aí eu como, muitas vezes pra te agradar. Porque é isso que as mulheres fazem. Elas comem pra agradar. Só que elas chegam em casa e elas choram. Porque aquilo ali fere ela. Fere o compromisso que ela teve com ela mesma. Nossa, é... Isso aqui é tática de coach das mais cruéis, cara. Que é isso aí, cara. Pegar um cenário... Bastante alegórico, assim. Um cenário que acontece com as pessoas. E aí você vai transformando aquilo, ó. Você vai dando um ar de dramaticidade, de dramaticidade, de dramaticidade. E vai colocando ali, ó, as coisas. E aí eu chamo isso de estupro alimentar. Não pode. Por que que eu chamo isso de estupro alimentar? Acabei de falar. É uma pessoa que te ama, que tá ali empurrando através de um prazer. Porque comer é um prazer, sim. Só que é um prazer para quem? Se eu estou dizendo que eu não quero participar daquela troca. Se eu não quero desfrutar deste prazer e você me obriga, sim. Você está invadindo o meu espaço. Isso é um abuso de limite. Então foi dentro desse contexto que eu usei a palavra estupro alimentar. Para que a pessoa se toque do que ela tá fazendo. Quando eu dou essa aula, porque sim, é uma aula e não é um fragmento de um vídeo editado. É uma aula com todo cuidado. Uma aula. Eu digo para que as pessoas possam entender e levar quem elas amam. Ó, se o seu marido faz isso com você, se a sua mãe faz isso com você, se a sua amiga faz isso com você. Dá um exemplo de estupro alimentar. Como se a pessoa estivesse querendo empurrar ali por goela abaixo, algo que pode ser prazeroso. Mas não, se você diz não, não. Eu não quero. Eu não quero isso. Isso me faz mal. Então você não tá me respeitando. Então foi dentro desse contexto que aquele fragmento de vídeo foi tirado. Bom, como vocês podem... Tá, mas aí lá, vou... Aqui tem apenas alguns certificados de estudos meus. Ai, meu povo do céu. Certificados são meus. Eu não cheguei aqui à toa. Eu comecei a minha empresa com 800 reais. Por mês eu faço... Ai, lá vem a autoridade, hein? Lá vem a autoridade. Sofrimento e a autoridade. Milhões. Se eu faço milhões, se eu estudo pra caramba, se eu cheguei onde eu cheguei, burra não sou. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. É uma pena que as pessoas tirem de contexto um trabalho tão bonito que eu faço. Mas é isso. E não vai ser a primeira vez. E não vai ser a última. As pessoas me batem há 10 anos. Quanto mais elas me batem, mais eu cresço. Mais eu consigo contratar profissionais capacitados pra crescer as empresas. Eu tenho mais de 400 colaboradores. Por que será? Vou contar os familiares. Quanto rende essas pessoas pra cada família? Quantos são? 1.500? 2.000 pessoas? Que as minhas empresas sustentam? Então, assim... Eu não cheguei aqui à toa. Eu não sou burra. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Você sabe. Exatamente. Burra você não é, mãe. Você pode ser muitas coisas. Mas burra você não é. E você sabe muito bem o que você tá fazendo. Ó, vai, continua, vai. As pessoas tirem de contexto um trabalho tão bonito que transforma a vida diária de pessoas. Que já transformou mais de 500 mil pessoas. Deve fazer um bem danado pra cabeça de uma mulher ser convencida de que ela sofreu estupro alimentar. Deve fazer um bem danado, né? Imagina uma adolescente colocar na cabeça dela que a mãe dela que ofereceu pra ela um bolo tá fazendo estupro alimentar com ela. Ela deve fazer um bem danado pra cabeça. As pessoas de depressão, de diabetes, de psoríase, de várias coisas. Depressão, diabetes, boa, boa. Apoiando. Boa. Me ajudando porque já não tá fácil pra mim. Mas aí você me olha e me esforça. Esforça, 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 esforça. E fala que eu sou chata, que segunda-feira começa, que isso, que aquilo, outro. E aí eu como. Muitas vezes pra te agradar. Não, aí ó, como as coisas são pensadas, o vídeo dela, da polêmica, tem dois milhões de visualizações. Dois milhões, tá? E a explicação tem, ó, 15 e 32 mil views. É isso, chat, né? É isso. Ela sabe muito, exatamente, ela sabe muito bem o que ela tá falando. É isso, chat, né?